Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar mostrando para vocês aí o que é necessário fazer para conseguir aprimorar as lâminas do caos no seu nível máximo, tá? Mas antes, já deixa o seu like aqui para nos ajudar no canal e se você não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo. Vai lá no canal, dá uma espiada e se gostar do conteúdo, se inscreva, beleza? Marca o sininho para receber as notificações e vem com a gente. Esse vídeo é um oferecimento dos jogadeiros e na descrição você encontra aí o link para acesso ao canal de cada um. A galera manja muito no gameplay e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então espia lá também, beleza? Sem ficar enchendo muita linguiça, o negócio é o seguinte pessoal, todo mundo sabe, né? Quem está jogando o jogo aí há um bom tempo, tá ligado? Que por mais que você compre atributos, up, né? Up é foda. Aprimore as suas lâminas do caos, né? Você nunca vai conseguir ultrapassar o nível 4, né? O nível 4 é o máximo que você consegue aí durante o gameplay, né? E para chegar no nível máximo, que é o nível 5, é necessário você derrotar aquela filha da mãe da Gondul. Vocês viram, já postei o vídeo aí de como vocês fazem, né? Para chegar em Musfelheim, que é o Reino de Fogo, e lá o último desafio, né? É enfrentar aí uma Valkyria. E quando você mata essa filha da mãe, ela vai dropar para você um item muito especial e único. Inferno Furioso de Muspelheim. As chamas mais quentes do pico de Muspelheim, usadas para desbloquear um aprimoramento para um item poderoso, que são aí as lâminas do caos. Beleza. Entrou em Muspelheim, fez todas as provas, matou a Gondul, Valkyria do Inferno. Volta lá para a ferramentaria, né? Para a loja do Brock e do Sindra. Chegou lá com esse item na mão, meu, mamão com açúcar. Você vai na opção Comprar e escolhe o último item lá, ó, Recursos. Ali, você vai ter a Chama do Caos, que para comprar, precisa do Inferno Furioso de Muspelheim, que você acabou de pegar. Então, senta o dedo no quadrado e compra. Beleza. Comprou? Essa Chama do Caos, né? É o único item que precisa para ter aí as lâminas no nível máximo. Olha lá. Nível 4. E agora vamos para o nível 5, já que temos a Chama do Caos. Senta o dedo. Olha aí. Conseguimos aprimorar as lâminas do caos no seu nível Ultra Motherfucker. Fodão. E desbloqueamos aí o troféu de nome Não Resista. E claro, se você está procurando platinar o jogo, você vai precisar desse troféu. Outro detalhe bacana é que depois que você chega no nível máximo, o nível 5 das lâminas, libera também as habilidades de nível 5. Então, quando você entrar no seu inventário de novo, você vai ver que tem uma exclamação ali em habilidades. Dá uma espiada lá. Saca só. Nós temos aqui essa habilidade que aumenta o número de golpes. Olha ali em cima no visorzinho, ó. Show de bola. Vamos comprar. Depois temos outra aqui com o R2 agora, né? Olha lá. Bate. Dá dois combos. Beleza. Vamos comprar também. Por que não? Em seguida, a gente tem R2 de novo. E no final, a gente planta uma bomba no maluco. Olha que louco. Vamos ver de novo. Flau. Pou, pou, pou. E... BOOM! Mano, olha lá. Muito louco. Muito louco. Vamos comprar também. E aqui no combate elemental, temos aí bônus, né? Que acrescenta 10% de sorte. Permanentemente. Vamos comprar. 10% de força. E 10% de rúnico. Vamos comprar tudo. Beleza. E beleza também. Sensacional. Então, aumentamos aí todo o aprimoramento das lâminas do caos. Conseguimos desbloquear um troféu. E ainda melhoramos aí os nossos ataques, a nossa sorte, né? O nosso rúnico. E habilidades novas. Muito bom. E é claro que você tem que correr atrás disso, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica, do vídeo. É bem curtinho, mas vale muito a pena. Fiquem de olho, que logo, logo, também eu vou trazer aí como aprimorar ao máximo aí o Machado Leviatã. Beleza? Galera, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha com os amigos aí na rede social também, tá? Que eu agradeço bastante. E mais uma vez, se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!